Música Quero parabenizar o vereador Silvino, mas queria acrescentar Silvino Eu conheço bem a área de Itapiracó, porque eu vivi ali durante 10 anos da minha vida no condomínio Itapiracó, no bloco nome do condomínio Itapiracó E conheço bem a realidade, naquele limite pagoado E hoje, inclusive, seu presidente, quem passa naquela região vê a movimentação do que é hoje a área de Itapiracó Então a realidade, o que foi feito de benefício rápido, já trouxe uma vida para a região de Itapiracó Uma pequena ação que foi feita por parte do governo do estado Já deu uma vida com as pessoas que moram ali, utilizando aquela reserva, utilizando aquela área Para falar de esportes principalmente Mas já tem, quer dizer, uma certa presença marcante também da população Mas tem uma ausência grande do poder público Agora o governo do estado está fazendo uma obra que no meu opinião Poderia ter sido feita a obra, velhador Pereirinha, ouvindo a população A avenida que passa em frente à reserva de Itapiracó Que dá acesso ao Parque Vitória, que dá acesso ao Turu, Solá dos Lusitanos, Matões Turu Aquela avenida não tem mais capacidade de receber o tráfego de veículos que tem naquela região Hoje, encarrapamento no início da manhã, no início da noite, fim da tarde, início da noite Você gasta hoje, presidente, aproximadamente uma hora e meia entre o Turu e a Coab Passando por essas intermais, chega até atrás das faculdades Da antiga Pama e hoje, Selva que também está ali Então é preciso uma ação diferente É preciso ouvir a população Antes de fazer o que o governo do estado está realizando ali Era para aumentar a pista, a via e o calçadão ficar mais próximo da reserva E eu cito, nós temos reservas no Brasil, parques que são preservadas no Brasil Eu cito a reserva do Cocó em Fortaleza, que é muito visitada ali em frente ao Iquatemi Ao Iquatemi, o Shopping Iquatemi E tem uma presença marcante de pessoas Cito também outros locais do Brasil que têm reservas que se transformaram em parques É o caso da reserva do Rangetô aqui, que já foi invadida E que estão, inclusive, cedendo parte dela A reserva do Rangetô, dizem Já cederam a parte para construir a FABEM e o IMEC Absurdo daquela área que é do governo do estado Que é do servidor do estado Para fazer prédios onde poderia ser utilizada pela população E a própria reserva do Matatã, que eu estou assumindo A própria reserva do Matatã poderia ser também utilizada para estes partes Infelizmente, hoje não tem uma condição Nós estamos aqui numa cidade maravilhosa Com estrutura ainda de se fazer parques Nós temos parques, temos reserva ainda E outras cidades do Brasil gostariam de ter Não tem, nós temos E ele não coloca em prática os projetos que poderiam funcionar bem E o exemplo, não precisa ir muito longe Não é um parque tão grande, não tem reserva ambiental Tem apenas uma área de harmonização Que é o Parque do Bom Menino Que hoje está invadido por pessoas em situação de rua E até gente que usa pornozeleira eletrônica hoje Morando dentro do Parque do Bom Menino Uma verdadeira vergonha o que acontece hoje no Parque do Bom Menino Eu estou cansado de ouvir Não, estão melhorando Estão tentando resolver Quando é que vão resolver?